Olá pessoal boa tarde pessoal mais uma vez com vocês hoje pessoal resolvi gravar mais um vídeozinho para vocês mostrando o roçado da minha sogra que eu fiz um vídeo anterior aí no dia que eu tava poverizando que eu mostrei para vocês e agora pessoal o feijãozinho tá bom viu pessoal e o milho tá bem bonzinho ela já tá na segunda limpa e vocês olha aí pessoal que coisa linda como é que tá o roçado dela e ela já tem 60 anos pessoal mas todos os anos ela planta um roçadinho para ela e ela tá até limpando pessoal ela gosta de limpar o martinho o roçado dela pessoal tem feijão tem girimum tem tudo misturado aqui pessoal quando ele tiver ir ramando vai ser uma bolserada medona de ramo aqui eu tenho feijão com girimum aqui é um pezinho girum e eu vou mostrar mais para vocês ali milhozinho pessoal daqui um dia se Deus quiser tá tudo penduando e feijão quando ele tiver penduando feijão também tá florando pessoal que já tá em moitando feijão feijão moitando é desse jeito aqui pessoal já tá em moitando já e a terra molhada pessoal graças a deus e quando for no mês de março dia 20 ele tá soltando pendão eu vou mostrar a vocês os pés de girimum pessoal aqui olha aqui pessoal que peijinho bonito beleza deus tá bonito viu e aí 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 oi pessoal esse chifo aqui é o bó enroçado para os passarinhos arrancar o feijão com o bó quando era pequeno e aí 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 oi íonto e aí e aí e aí e aí e aí e oi sunshine e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês gostem. Agradeço a cada um de vocês que estão me acompanhando, pessoal. Todos os vídeos que eu faço no meu canalzinho. Agradeço mesmo de coração. Vocês deixam o likezinho para me ajudar. Comentem, pessoal. Se inscrevam. E muito obrigado, pessoal. Coração mesmo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí 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 E aí